Em recomendação da lei de regularização fundiária, o governador Valadares entregou escrituras em uma solenidade a moradores de alguns bairros. A iniciativa oficializa o direito à moradia. Minas Gerais possui 853 municípios. A grande maioria enfrenta dificuldades quanto à regularização fundiária que garante a escritura das propriedades por fatores sociais e financeiros. É um processo caro, que varia entre 2% a 4% do valor do imóvel. Em governador Valadares, a REURB, que é o processo de regularização fundiária, está em andamento. Já foram entregues mais de 2 mil títulos de propriedade a moradores sem condições de arcar com o processo. E tudo a custos zero para essas pessoas. Nesta quarta-feira, mais 158 moradores receberam os documentos, como o Jorge Luiz, que já está com a escritura em mãos da casa onde mora com a mãe, no bairro Monte Carmelo. Antes ninguém não tinha segurança nenhuma nem para poder pagar o IPTU. Agora já tem no documento, além de valorizar o imóvel, ainda já dá para poder fazer a contribuição, que é o IPTU que a prefeitura cobra. E com isso é que dá segurança para o proprietário também, valoriza o imóvel. A dona de casa, Edileuza Viana, que mora há 15 anos no Turmalina, também foi beneficiada e já faz planos. Eu pretendo vender, né? Se der certo. Por que a senhora quer vender? A lei é muito grande para a gente, mudar de lugar é bom. Se Deus quiser, quem sabe, vai dar certo agora, né? Agora ela é minha mesmo, então eu posso vender, né? Em Governador Valadares, pelo menos 20 mil imóveis ainda precisam ser regularizados de acordo com o município. São moradores que até então têm só a posse do imóvel com o contrato de compra e venda. Esses moradores que receberam agora a escritura, eles passam a ter a propriedade definitiva desse imóvel com todos os direitos e deveres legais. Governador Valadares está entre as 10 cidades do estado com o processo mais avançado de reúbe. Nós temos hoje o Turmalina, o Parque Fraternidade, o Jardim Primavera, o Santa Terezinha, o Centro, o bairro de Lourdes, nós temos hoje o bairro Monte Carmelo, Morro do Querozene, nós temos hoje o Novo Horizonte. São 12 bairros. E o Baguari, o distrito de Baguari hoje já está também regularizado. O prefeito afirmou que todos ganham com a iniciativa, que gera desenvolvimento. A gente está entregando um título, ele passa a ser dono, vai ser registrado, ele pode comercializar, pode ser financiado pelos bancos, então traz dignidade para as pessoas e valoriza os imóveis, então ela passa a ser proprietária realmente do seu terreno. Caso o morador tenha o direito ao benefício gratuito, o diretor de patrimônio da cidade orienta. Nos procure na Rua Prudente de Moraes, número 660, ao lado da Unicred, porque nós vamos estar abrindo o processo e ainda não tem ou ainda não conseguiu sua escritura.